Olá, meus amores! Bom dia pra vocês, meus amores! Ó o meu beijo e o meu gostoso abraço, meus amores, ok? Meus amores, hoje no Lanchinho do Nautinho a gente vai fazer uma vitamina de abacate. Lembrando, meus amores, que como é importante você descascar o abacate, como descasca uma banana. Ele fica bem verdinho, ok? E aqui tem três fatias de abacate. Três fatias de abacate, porque o Naudinho ele é muito comilão. O Naudinho ele toma uma tigela e ainda quer mais ainda. Aí nós vamos colocar o leitinho vegetal, ok, meus amores? Colocar bastante, porque o abacate ele pega muito leite. E aí a gente vai fazer... Temos uma castanha do Pará, meus amores. E temos também uma colher de chá de cacau. E hoje vai ter mel, viu? Hoje vai ter um melzinho. Como vocês observam que é difícil, né? Eu colocar o mel, né? O abacate ele é um pouquinho neutro. E aí sempre é bom botar um toquezinho de mel. Ou então de tâmaras, né? Tem a tâmaras, mas eu vou usar o mel mesmo. E como sempre, eu apanho com essa tampa aqui. Tão chuva. O Naudinho já tá ali, escutando uma música. E amor e música, gente. Ele puxou a mim, porque eu sou muito romântica também, meus amores. Meus amores, se sobrar, não tem problema. Você pode congelar e fazer uma sobremesa. Aí depois do almoço. Porque fica uma delícia. Lembrando que eu sou muito esquecida. Eu vou só aqui pegar aqui uma tigera de Naudinho. Vou pegar ali a tigera do Naudinho, que eu esqueci. Prontinho, meus amores. Fui no pé e vim no outro. Olha como que ficou, gente. Olha a textura. Ficou um mousse de chocolate, gente. Um mousse muito cremoso. Aí eu vou dar uma provadinha. Só que eu não vou provar na vasilha do mel. Vou cascar aqui, que senão... Não muito, não. Pensei que ia dar muito, que ia sobrar. Não engana, viu? Delícia, viu? Meu amores. Um bom domingo pra vocês. Bye, bye. Tchau, gente. Obrigado.